Cara, mas eu também fiz muito sucesso para eles. Agora é treta. Treta é o quê? Não tem treta. Tem que a TV Globo, depois de um tempo, ficou uma coisa escremada, desorganizada, depois da saída do Boni. Tanto que agora você vê, cadê os diretores? Estão lá? Mandaram todo mundo embora, Sérgio. Não tem mais nenhum ator contratado. Os antigos não tem mais nenhum, né? Não tem diretor, não tem autor. Tem agora, a Glória voltou a fazer, deixa eu ver a novela, a travessia. E tem alguns atores que eles contratam, uns aceitam, a maioria diz não. E tem lá uns atores que você olha. Eu não sou de ver novela, mas às vezes quando tem alguém conhecido do meu lado que é noveleiro, eu falo, vem cá, vou ligar a novela para você me dizer quem é quem, tá? E esse, quem é? Não conheço ninguém. Eu não sou de ver novela, eu falo, Obrigado.